Música Fala galera, a gente é o Plurinária e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem Estamos aqui continuando nossa jornada em PIV3, episódios muitos Esse episódio aqui, o objetivo principal é a gente tá concluindo quests Então temos duas quests que eu tô com elas, se vocês não viram os outros episódios É só dar uma conferida lá E voltam poucos itens pra mim tá concluindo Agora eu tô voltando pra minha casa pegar alguns itens Olha ali, tem um negócio pra gente passar seu veículo se precisar E espero ter todos os itens que eu preciso em casa Sino de véu, vou tá pegando só o que falta E sim, quer dizer, não sei se vai dar certo, mas o objetivo é Quase que 100% da gente entregar as duas quests nesse episódio Então vamos até em casa, tá interdecendo, já já vai ficar de noite, vai ficar ruim pra nós, vambora Caramba, tá muito bonito esse interdecer Olha isso aqui que bonito, o negócio é um gelical pra caramba, olha só Não vai ser tão bonito quando ficar de noite pra mim, né, mas tudo bem Por enquanto tá dando pra aproveitar a paisagem Dá uma olhada pra ver se tem alguma coisa aqui Tá, tem uma rosquinha Vamos ver, tem um taco aqui que eu não quero E aqui... opa, não, ali é da roda, nada Vamos continuar Olha, eu acho que aqui nesse comboio Tem uma grande chance da gente conseguir o que a gente precisa Hello, zumbi, tchau Muito perto Dá uma olhada aqui, né, tem uma cama Nossa, bem que poderia ser a outra cama, né, não essa Essa aqui eu já tenho, calma aí Nossa, olha isso, que bonito Tem que ser ligeiro aqui, que já já vai anoitecer E se não tem urso perto Não quero ser atacado Beleza, guardei o máximo de itens Temos pouco tempo até escurecer aqui A gente não consegue enxergar mais nada É, cola, vamos pegar tudo de achar aqui Eu não tenho um óculos de visão noturna decente Porque eu tenho aquele Civilian Night Vision Ele não é tão bom, eu não gosto dele Então, se a gente achar um óculos de visão noturna aqui Vai ser muito útil Tá no 13 mesmo, mandagem, se eu precisar, né Vou colocar esse aqui no 4 e esse aqui no 5, beleza Ok Por enquanto nada Tá difícil Nossa, mas só dá GPS esse lugar aqui Meu Deus, mal nota ali Tchau, zombie Ok, nossa senhora Olha todos os bugs Caraca, só dá essa azul só Azul, eu não quero Nada ali Vixe, olha esse cara Meu Deus, me dropa esse óculos de visão noturna, por favor Ah, tem um esgurbitador aqui Eu acho que ele não vai me ver se eu chegar aqui por trás dele Temos que matar ele de primeira Ele ficou mais alto aqui, ó Isso é bullying E nada aqui Triste realidade, vamos continuar Que a gente precisa Se não nasceu aqui Ah, tem um último zumbi aqui, né Vai que dá alguma sorte Dá um item bom, hein, zumbi Nossa, nenhum Muito obrigado, zombie Nossa casa tá ali na frente Estamos chegando, vamos lá Beleza, estamos em casa E pelo visto O cara não atualizou Pra tirar as árvores daqui Muito obrigado, cara Vamos entrar aqui, né Deixar o veículo ali embaixo Eu não tenho nada que ilumina aqui pra mim Infelizmente Será que a minha arma tem alguma lanterna? Não Eu sei que alguma das armas aqui tem Deixa eu ver se eu acho Beleza, tá escuro Não tô conseguindo ver nada Por sorte Eu tenho um negócio de lâmpada Nossa, eu tô vendo nada mesmo Tá difícil Aqui, ó Eu tenho uma lâmpada aqui Vou colocar Deixa eu ver É, só a lâmpada Vou colocar ela aqui dentro Ok Você vai virar pra cá, lâmpada Temos combustível Lá fora Deixa eu pegar Tá, beleza Voltei aqui Foi rápido ali Pra não ter perigo de ser atacado Esse aqui foi o óculos Que eu consegui No caso Ele vai ser melhor Do que nada Mas, tá vendo Ele não ajuda Em muitas coisas Pra ver pra fora E tudo mais É bom Mas aqui dentro Não é tão bom assim não Infelizmente Deixa eu carregar Eita, o que que tem aqui Carregar esse gerador Muito obrigado Ah Pfff Ajudi nada Coloca esse aqui Mais pra trás Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Lambadazinha horrível Meu Deus Ok Não dá nem pra ver O que que tem aqui Vou pegar uma dessas fogueiras E vou Não, vou pegar até duas delas E mais uma dessas lâmpadas E vou levar comigo pra dentro Fica o nada no chão, né Vamos lá Beleza Ufa Só assim mesmo Pra conseguir enxergar alguma coisa Independente dessa lâmpada Aí, meu Deus do céu Não enxergar nada nunca Nem preciso disso Olha aqui Lâmpada inútil Muito obrigado, tochas Tochas, ó Fogueiras Ó, bem macabro esse negócio aqui Tá, deixa eu dar uma olhada No guarda-roupa Se a gente acha alguma coisa Que a gente precisa Pra dar sequência Nas quest Ah, não Pra ajudar Além de estar de noite Escuro pra caramba Começou a chover agora Muito obrigado, tempo Amo vocês Beleza Eu tava procurando as coisas lá dentro E esqueci que tinha um monte De baú aqui fora ainda Vamos dar uma olhada Deixa eu ver Se tá muito escuro Tá muito escuro Escuro demais Olha isso aqui Não dá pra ver quase nada Onde vai esse negócio aqui Ajuda um pouco Beleza Acabamos de achar mais um MRE Tranquilo Eu tô atrás 12 MREs Só que Sem sorte Jurava que eu tinha Sei lá o que aconteceu Acho que Muita jornada Deve ter confundido a minha mente Não achei nada Última olhada Só por garantia Agora a gente vai ter que fazer Dois plots E precisamos fazer Uma cama branca Tá O plot A gente consegue fazer Eu tenho Eu vi um negócio que eu tenho Ah, tá aqui Vamos ver o que a gente precisa Pra fazer o plot Ok Precisamos de tábuas A gente tem tábuas aqui Em uma desses negócios Nossa Em uma desses negócios Perfeito Tá Acho que isso aqui é o suficiente Eu não sei Só se eu tô com um serrote Eu não estou com um serrote Vamos procurar o serrote Não acredito A gente tem uma cama branca aqui Finalizou Ah, a gente tem mais um item Caraca Aí sim Eu nem lembrava disso E o serrote Nada ainda Meu Deus Cadê o serrote Aqui o serrote Tava no carro Fecha isso daqui Por favor Fica aqui no meio Nescai Tábuas aqui Eu já vejo E vamos fazer Um monte de madeira Aqui Um Dois Três Será que é o suficiente? Vamos ver Dá pra fazer Quase que dá dois Nossa Se caiu Não, não caiu no chão Infelizmente Será que tem algum baú aqui? Se tiver já armou Pine plank Tem uma aqui Caraca Aí sim Muita sorte Peraí Não é? É Só que Tá faltando Pra nós um verdinho Pra concluir Caramba Não acredito Será que eu peguei? Dá uma olhada no carro Pra ver, né? Vai que se tiver aqui Vai ajudar pra caramba Ok, não temos Tá, eu sei que dá pra craftar A gente crafta ele com corda Corda eu lembro de ter visto por aqui Uma corda Uma corda dá? Nossa, tomara Uma corda dá Aí sim Armou pra caramba Tá aqui, beleza Temos os dois Menos esse Ah, que tristeza Ele não quer um Planter Agora que eu me toquei Ele quer um plot Ele quer, na verdade Dois plots Seria isso aqui Inteiro Meu Deus do céu Peraí Deixa eu ver se eu vou ganhar de volta Nossa Eu vou ter que entregar dois Mas vou ganhar um de volta Caraca Desse jeito Eu vou precisar fazer Deixa eu ver Quantos planters Que eu preciso Pra fazer um plot Que eu já até esqueci Sete Eu tenho dois Volta cinco Caraca Tá Vamos ver o que a gente consegue O problema é achar corda Pra isso tudo agora Porque eu acho que eu não tenho Nem Cluff sobrando aqui Isso é muito ruim Tá Dinheiro dá pra fazer Cluff Isso é bom Isso é muito bom Eu não vou conseguir Eu vou ter que ir na cidade Mas eu não vou conseguir Enxergar nada na cidade Se eu for pra lá agora Olha Mais uma corda aqui Beleza Já vamos juntando Já pega esse aqui Que eu já tô morrendo de sede Vai ajudar Beber esses negócios Aqui logo 35% Caraca 95 Arrumou E deixa eu ver O que dá pra comer Não come tomate Tomate tá raro Aqui agora Nossa sorte Que isso aqui é um sanduíche Caraca Vamos deixar o sanduíche Pra depois E o chocolate lá Que eu tinha visto Eu não comi tudo Tá no carro O carro tá aqui Pelo menos isso Deixa eu pegar Beleza Dá o chocolate Carro por favor Beleza Chocolates aqui Pra ajudar Minha vida tá baixa Vamos aumentar um pouco Esse negócio aí E vamos ver Temos uma corda Beleza Achamos mais uma corda E clove aqui Tem uma cuidado Pra não pisar nesse fogo Que eu não quero morrer não Tá já vou fazer aqui Dá pra fazer mais dois Plots Beleza Por que caiu? Eu tô sem espaço assim? Ah tá Beleza As tábuas da vida E eu vi Eu peguei clove ali Mas Quatro clove pra fazer uma corda Só tenho duas E o dinheiro Deixa eu ver Eu preciso de três Dinheiro pra fazer uma clove Tá caro essa clove Meu Deus do céu Mais uma corda aqui Não acredito Que armante Nossa Salvando muito Nada aqui Eu tenho que dar uma olhada lá nos bols de fora Agora eu tô com medo de sei lá Que eu não tô enxergando nada Deixa eu ver Beleza Eu já vou aproveitar E já vou craftar O que der pra craftar aqui Já tem mais três plots Um Vamos pegar aqui As madeiras Deixa eu ver se dá pra fazer outro Dá Dois Pega as madeiras Dá pra fazer outro Dá Três Beleza Olha Já tá quase No final da noite Pela quantidade de tempo Que eu tô aqui Que é bastante tempo E eu desci aqui nos bols de novo Pra ver se a gente acha corda Ou qualquer coisa próxima Duas clove E mais um fertilizante aqui Caraca Aí sim Ah, mano Nem precisou da corda No caso Acho que vai ficar faltando uma única Pra gente concluir Deixa eu dar uma olhada Eita carro Aí Ufa Tá difícil deixar com esse negócio aqui Tá, beleza Vamos ver o que dá pra gente fazer Tranquilo Já temos cinco De sete Falta pegar duas madeiras Pra liberar espaço Deixa eu guardar esses Galões de gasolina aqui Beleza Um pouquinho mais de espaço Pra gente respirar É Cinco de sete Falta um dois Aqui agora Com as madeiras que eu peguei Vai dar pra fazer mais um Tranquilo Ufa Finalmente Agora só falta um Pra concluir Nossa Nossa Que armante Eu tava vendo Aqui eu tenho quatro Cluff Dá pra fazer a corda Quatro certinho Com a corda A gente faz o fertilizante E agora Deixa eu ver as madeiras Acho que elas não são suficientes Vai ficar faltando uma madeira Pra fazer Beleza Cadê? Faltando uma única Vou fazer com stick mesmo Pra gente não ficar gastando aqui Beleza Agora a gente consegue fazer Mais esse daqui E por sorte Finalmente Temos um plot Caraca Que sacrifício Pra conseguir esse plot Meu Deus do céu Deixa eu guardar Esses gravetos aqui O segundo plot Eu vou usar o meu Meus